A CIDADE NO BRASIL É um órgão muito acrido É um órgão muito acrido Por não ter espinhas nem osso E é um órgão muito acrido E é um órgão muito acrido Por não ter espinhas nem osso O seu nome não é feio Tem sete letrinhas só Tem um R e um A no meio Tem um R e um A no meio Começa em T e vem em O E tem um R e um A no meio Tem um R e uma no meio Começa em T e vem em O Nunca se encontra sozinho Vive bem acompanhado Por outros dois, por gonzinhos Por outros dois, por gonzinhos Juntos desse lado a lado Por outros dois, por gonzinhos Por outros dois, por gonzinhos Juntos desse lado a lado E o nome destes, porém Não oferece confusões Tem sete letras também Tem sete letras também Comecem e vim de oi E tem sete letras também Tem sete letras também Comecem e vim de oi Não pensem que é má fé minha E para evitar que estou Os órgãos desta adivinha Os órgãos desta adivinha São o coração e os pulmões Os órgãos desta adivinha Os órgãos desta adivinha São o coração e os pulmões Tchau! 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 Tchau!